Queria ter você sempre perto de mim Quando eu vou, nada mais importa, sou teu amor Brincar lá na areia, naquele mar Vou como quiser, só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, eu sempre sonhei A minha verdade, que tanto busquei Eu sinto falta de sua mão, do seu carinho, sua proteção Eu sou menina sem você Eu sou um barco, um apagão, levado nas ondas Desse mar, eu preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, eu sempre sonhei A minha verdade, que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, que eu sempre Porque o nosso amor é como tatuagem Não vai acabar nunca Pode milhões e milhões de quilômetros me separar Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando e vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta deitar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração E quem já teve amor proibido? Quem já enfrentou barreiras Por causa de um grande amor? Nosso amor é marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi Eu quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestades de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo E nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Varia tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Varia tudo outra vez E nem sonha que eu estou E nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando de nós dois Queria ser seu bestinho de estimação Suas bobagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho de tu mais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho de tu mais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deve haver um lugar onde inacreditável eu sobrevivi Onde tudo é possível Deixa a mente imaginar Onde o nosso pensamento faz viagem E a gente sem bagagem Viaja pra encontrar Pode ser na asa de um cometa Ou mesmo o planeta Onde a mente nos levar No lugar onde não está Onde o nosso pensamento faz viagem Onde o nosso pensamento faz viagem Onde o nosso pensamento faz viagem Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Asas, me diz onde há um lugar Onde o vento faz a curva, o circuito onde cena Corre sob a chuva Asas, será que é real Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Pode ser na asa de um cometa Ou mesmo outro planeta Onde a mente nos leva No lugar que tudo é possível Sem medo, sem dor Onde só falam de amor Deixa a mente imaginar Asas, me diz onde há um lugar Onde o vento faz a curva, o circuito onde cena Corre sob a chuva Asas, será que é real Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Lembro do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro daquela noite em que eu te conheci a lua Lembro daquela noite em que eu tinha lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Faz dias que ele não ligou O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Hoje eu tenho um novo amor Não sei se devo ligar Saber o que está acontecendo Não posso ficar a esperar O telefone Se eu te chamo Se eu te chamo Dá notícia Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Ao dançar contigo Se eu te chamo Coração Se eu te chamo Mas sou eu te chamo Mas sou eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Sendo o seu perfume Se eu te chamo E bem perto te beijar Mas falta coragem pra falar Tua vontade louca de te apitar E dizer mais que eu que te quero Quando então decido te falar A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai terminar O brilho da lua sob o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito, teu olhar Quando estou nos teus braços teu calor Me aquece, me envolve o teu amor Me fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua sob o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito, teu olhar Quando estou nos teus braços teu calor Me aquece, me envolve o teu amor Me fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Eu descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Vento que traz As ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Naquele outro mar Só existia um amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas lá ficou Nossos passos na areia A onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim A saudade se meia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Mandei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Música 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 Há muito tempo, quando você estava comigo eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim, eu me lembro De nós dois estamos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ouvir essa canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar sempre, vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me conheceu, me aproximei E cantei logo a canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Eu quase que chorei Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir essa canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar sempre, vou sim A todos os aniversariantes, meu beijo Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Vou te conhecer, vou ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em minha festa, em homenagem a você Dedico todo amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor E Deus, com grande bênção em sua vida Com esse amor que sempre traz No teu sorriso Feliz aniversário, meu amor E Deus, com grande bênção em sua vida E Deus, com grande bênção em sua vida Cada dia mais chamamos Você é especial Em nossas vidas Feliz aniversário, meu amor Feliz aniversário, meu amor Que Deus, com grande bênção em sua vida E Deus, com grande bênção em sua vida Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No uso de um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi O meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Oh, vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços, volte a sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços eu quero estar Oh, meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Oh, meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu amo Teu amor, teu calor De você, meu vaqueiro Teu amor, teu calor De você, meu vaqueiro Eu estou sempre onde ele está Oh, vaqueijada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços, forte e sua cor Seus braços, forte e sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços eu quero estar Oh, meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Oh, meu barqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Teu amor, teu amor Teu amor, teu calor E você, meu barqueiro E você, meu barqueiro E você, meu barqueiro Eu vou te levar Onde cantam sabia Onde a luz nos espinha Com o olho de menina Com o cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa cama é a grana Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza É minha casa, vida, viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe nada juntos E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois ou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza É minha casa, vida, viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passada da canta Tem um sol e um rio Pra nos acordar Lá no meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Só acabou tudo o sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza É minha casa, vida, viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você A natureza É minha casa, vida, viver Tudo pra eu e você Peguei o voo da minha Asa branca e tive que partir Coração em pedaços Fiz de novo pra não desistir A vontade de morrer Tudo na contramão Deus sabe como deixei O meu pequeno sertão A saudade me invade Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que eu deixei voar Dessa queijo do par Eu vi o sol da minha Meu cantinho, minha casa Minha rede a balançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Ainda escuto hoje O canto do sabio Aqui tudo é fantasia Aqui tudo é fantasia Com pura ilusão Não há nada que faça Esquecer meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Que eu encontre sorrindo Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Que eu encontre sorrindo Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas e suas vozes Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama, chora por dela E segue o seu destino Desde cedo Eu assumi minha paixão De ser vaqueiro E ser um campeão Mas vaquejando Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Da arquibancada Uma morena me aplaudia Seus cabelos longos Olhos negros sorriam Eu perdi um boi Naquele dia lá na pista Mais um grande amor Surge em minha vida Daquele dia Começou o meu de mel Apaixonado por aquela morena Cada mãe que eu derrubava Ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos O namoro apaixonado Ela vivia Na garupa do meu cabal Meus planos já estavam Traçados em meu coração De tê-la com uma esposa Ao pedir a sua mão Que tristeza Abalou meu coração Quando seu pai Negou-me sua mão Desprezou-me Por eu ser um campeão Pra sua filha Só queria um fazendeiro A gente se encontrava Sempre as escondidas E vivia aquele amor Proibido Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Precidimos então fugir pra outras vaquejadas E iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas hora marcada, ela não estava lá Voltei ainda logo, saí cortando o vento Como se procura uma novilha no relento E tudo em mim chorar por dentro E tudo em mim chorar por dentro Vieram me contar que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde e o som do berrante se desfaz Um fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperada com o tamanho a mandar Eu pensei em fazer desgraça Mas me encontrou e saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu tão longo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a afinar Um dia foi convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei em voltar Pensei em voltar Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre um campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Uma disputa assinada Eu botava o banho no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionada Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava um boi E ele sempre me atende Mas chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar Sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de um lado Quase escurecia a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Eu tremei Fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Eu andei e foi longe do boi Isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela assinava, ela aplaudia Ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Eu fiquei desconsolada Envergonhado eu fiquei Perdi um grande prêmio Isso até eu não liguei Mas perder aquele amor Aí eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegada em sua mão Olhou-me nos meus olhos Falou com minha atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você é um campeão E pela primeira vez Que é a sua benção Eu chorava de feliz Abraçando o meu filho Um vaqueiro Como eu Que eu nunca Tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu A todos os vaqueiros do Brasil Aos meus tios Ao meu horror Amantes de vaquejada A minha homenagem Beijo Sou cowboy, sou fozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminheiro Trago amor no coração Deixo tudo nessa vida Para dançar meu pó No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra porra O vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma banhada Trago Deus no coração E vou seguindo a ministra Sou cowboy, sou fozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminheiro Trago amor no coração Deixo tudo nessa vida Vou pra porra Vou pra porra O vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a ministra Sou cowboy, sou fozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminheiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra porra O vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma banhada Trago Deus no coração E vou seguindo a ministra Faço tudo o que puder Vou pra porra Vou pra porra O vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma banhada Trago Deus no coração E vou seguindo a ministra Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçada com a voz sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Quem diz que o homem tem seu jeito de amar Bem diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçada com a voz sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Eu já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçada com a voz sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Pra sonhar com você Quem diz que a mulher tem seu jeito de amar Bem diferente do homem pode até se enganar Bem diferente do homem pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Eu já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Música 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 Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com um tal de vandeirão Peguei uma menina nova, é um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Música Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com um tal de vandeirão Peguei uma menina nova, é um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com um tal de vandeirão Peguei uma menina nova, é um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada, e eu naquela sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Já estava cansada, e eu naquela sufoco Já estava cansada, e eu naquela sufoco Já estava cansada, e eu naquela sufoco E eu ia usar do nosso fim E eu saia 42 Tipo και usa Tipo